Legal, deixa eu só falar rapidinho aqui, Lagarto, fundado no ano de 89, a Butris, raça e extinção, lá do clube, em São Paulo, presente em todo o território nacional, com várias ações, inclusive reconhecimento da ONU, fez a doação, eles estão em 32 votos aqui, fez doação de alimentos e mandaram uma mensagem aqui, juntos faremos muito mais, a Butris, raça e extinção. Um aplauso aos adultos, a gente vai se levantar, vieram e doaram 32, vieram e doaram 32 componentes, fizeram doação, bora! E agora, o primeiro salto de Gino, Gio Begami, cidade de Ibarulim, 41 anos de idade, campeão dos jogos de fãs americano, vice-campeão brasileiro do freestyle, vice-campeão latino-americano, Também vice-campeão pro rádio, terceiro colocado na Copa Brasil, terceiro do campeonato freestyle de Caraguá, 2021, ele já participou também do Max Games, 2003, participou também do Mundial de Freestyle 2007, Vem aí, representando a família Fui Raide, com o patrocínio do Toro, da Ponte e do Raio, Dante, vamos só com esse barulho pra ele, Gio Begami! Gio Begami! Gio Begami! Agora, a manobra clássica do Rotacross, vamos fazer uma lua, senhoras e senhores pra ele, Gio Begami! Peraí, apresentando aí, a família Fui Raide, vai pra mais no salto, Arena Freestyle, 2022, e vinte e três, vem pra caramba, olha o Giano, do boneco totalmente ali ó, vai lá na presença, vamos lá na caixa de ar e ele vai pra galera e não pode aplaudir, Giano Egalini, Giano que vai fazer o sexto e último salto, agora Giano, agora é o último salto prepara, eu acho que ele esqueceu do último salto, que ele tirou o óculos, tem mais um aí no Giano, esse salto agora é pra valer a pena, caramba, vou pegar aquele que você apertou agora, se imagina, se imagina, Giano, 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 e se a galera gostou, faz o que ele aqui na cara, passa o barulho, estamos ao vivo, eles podem ter vindo, quem gostou, não faz uma vez, podem fazer barulho pra ele, Giano, 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 Giano,